Copel, mano, calma aí que chegou a leitura da luz, cara Um minuto, é impressionante as coisas que acontecem quando eu gravo, cara O cara vai medir a luz ali, mano O cara tá medindo ali o bagulho da Copel bem na minha frente Que vergonhinha, que vergonhinha Moço, quer entrar aqui? Nossa, olha quem voltou, mano Olha quem voltou no bagulho Nossa senhora, pense num caboclo que acordou animado hoje, mano É o Tardovinão, é o Tardovinão Fala, meus queridos Cês estavam com saudade, né, mano? Eu também tava, também tava Dei uma sumidinha aí, de por baixo, uns quatro meses Mas voltei, voltei daquele jeitão Acordei hoje, mano Ligadaço Oito horas da manhã agora, gravando aqui E tô ligadaço Tô ligadaço no 220, mano Acordei hoje Eu falei, mano Hoje eu vou gravar um videozinho Aí eu olhei no espelho pra mim assim e falei Teu cu que cê vai gravar um videozinho? Falei, vou gravar um videozinho Eu falei, teu cuzinho que cê vai gravar um videozinho? Falei, vou gravar um videozinho E cá estou eu Daquele jeitão Firme e forte Dei uma sumidinha aí, cara Desses quatro meses Porque eu estava ocupado Dando com brincadeira Brincadeira Começou o cachorro latir, cara É impressionante Fiquei quatro meses sem gravar, mano Eu ligar a câmera que começa o cachorro lá O meu parceiro que lá Que não sei de que jeito é Vou gravar Eu vou gravar com o cachorro latindo mesmo, cara Porque hoje eu tô on fire no bagulho E eu tô ligadaço Agora o cachorro chamou o bonde, mano O cachorro chamou o bonde Não teve nada Agora que eu liguei a câmera, cara Os caras resolveram construir um shopping aqui do lado, mano O cara ligou uma motosserra, meu irmão Onde que eu tava mesmo, mano Fui ali ver se o cara da leitura da luz Queria entrar pra medir, cara Olha, ele olhou pra cá Retomando aqui, cara O cachorro não vai parar de latir Eu tava falando aqui O porquê que eu sumi os quatro meses Então, o motivo é bem simples, na verdade Eu sumi por causa da matéria zona EAD Mano, essa desgraça acabou comigo Não sei como que eu não tô num manicômio agora, cara Acho que eu só não tô num manicômio Porque eu já sumi o pá das ideias, né Mas, véi Os pssorzão perderam a noção nesse ADzão Era prova, era trabalho Era relatório de livro de 500 páginas Era apresentação de seminário Era não sei o que de presença Era tudo Os pssorzão veio com os dois pés no peito Tipo, não tô reclamando aí de ter esses bagulho, tá ligado? Mas eu tô reclamando do tempo, mano Que os pssorzão eram loucos Eles acham que a gente só tinha a matéria deles no bagulho Os caras pediam tudo isso, tudo junto Ao mesmo tempo E pra entregar no mesmo dia Aí pense, como é que fica a cabeça do caboclo? Como é que fica a cabeça do caboclo nesse bagulho? Certeza que depois desse ADzão aí Os meus dois neurônios que eu tinha foi de base Porque não tinha como, mano Não tinha como administrar tudo ali, sério, cara Como é que eu ia gravar desse jeito? Não é mesmo? Não tem como, cara Não somos uma máquina Mas enfim, mano Agora eu tô de férias Tranquilo e calmo Só na paz aqui no bagulho, tá ligado? E voltei com os videozinhos Voltei Vou tá gravando aí os videozinhos E postando pro cês Conforme o tempo Esse aqui é só um videozinho rápido Pro cês aí Explicando o porquê que eu sumi, né? Que na verdade já ficou um vídeo longo Porque aconteceu tanta coisa aqui Que tá louco Eu fico impressionado Com as coisas aleatórias Que acontecem no vídeo, cara Mas enfim É isto Tamo juntasso Daquele jeitão firme e forte Logo mais eu volto Logo mais eu apareço Tamo juntasso Daquele jeitão Firme e forte na caminhada É nóis E até a próxima, mano Tchau